Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá um close nessa cara de sono, meu Deus. Acabou de acordar, gente, olha. Essa picheira de agotóide do papai. Minha linda. Gente, hoje eu vou falar pra vocês. Temos novidades. Várias novidades. Eu vou falar tudo pra vocês sobre o espaço da festa da Laurinha. Eu quero falar, gente, pra vocês a corrida que foi. Esses dois dias que a gente ficou aqui. A gente andou tudo, meu amor, atrás de um lugar. A gente já tava desesperado. Mas o que aconteceu? Deus é tão bom, meus amores. Porque aqui em Rancharia tem um clube, gente. Que se chama a ABB. Os amores é o clube. É o maior clube que tem aqui em Rancharia. É o único clube que tem em Rancharia, né? E, tipo, todos os eventos importantes acontecem nele. Eita! Casamentos, gente. Tudo que é evento grande, evento importante, acontece nesse clube. Porque ele é muito lindo, sabe? É um salão lindo. Aí a gente foi lá, né, amor? A gente foi viver o espaço, gente. Realmente é um espaço grande. Pensa que é esse salão lindo, gente. Enorme, com ar-condicionado. Ele é muito grande. Tanto que dá pra dividir no mês. É. A gente tem noção. Aí o que a gente pensou? Ah, mas esse salão é muito grande pra gente fazer a festa nossa, né? Mas, gente, eles alugam meio salão. Mas como assim, meio salão? Eles fazem uma divisória no meio do salão, gente. Eles fazem lá direitinho. Fica parecendo uma parede. Com draw-all. Eles colocam um draw-all no meio, assim, entendeu? Fica lindo, gente. Fica uma parede de draw-all. É. Fica lindo como se fosse um salão sozinho mesmo. Um salão bem grande. Gente, lá tem ar-condicionado. É todo alerjado. É cheio de janela, sabe? É bem bonito. Todo clarinho pra gente gravar. A gente tava preocupado com isso também, né, amor? A gente queria um espaço que fosse bem clarinho, assim, com as parede de draw-all. Pra poder filmar pra vocês, entendeu? E aí a gente já foi lá. A gente já fechou com ele. E a gente levou o nosso decorador. Graças a Deus. Pra ela ver como que ia ficar a decoração. Ele já desenhou pra gente como que ia ficar a decoração de unicórnio da Laurinha. Meus amores. Tá muito lindo. A gente tá muito feliz que deu pra ser. Graças a Deus. Já fechou, então, com o decorador. Já fechou com o salão. Então, o salão já tá fechado. Com a decoração já fechada. Agora, o que precisa? Ver o bolo. E o que mais? De salgados. Eu vou fazer um cardápio sobre o que eu quero servir na festa. Eu vou tá vendo, hein? Gente, meus amores, deixa no comentário aí o tipo de salgado, assim, pra gente ter noção. Tem ideia. Tem ideia pra fazer, entendeu? Tipo assim, Anny, serve tal coisa na festa. Anny, serve aquilo lá na festa pra gente ter ideia. Salgados e mais... Assados. Assados. Deixem a dica de vocês. E agora, então, eu vou colocar, gente, a imagem do salão que a gente foi lá pra ver, pra mostrar pra vocês. Só que o que acontece? No dia que a gente foi lá, gente, tava fazendo uma decoração que vai ter um casamento naquele salão. Ou seja, lá, a filmagem que vocês vão ver, as janelas estão todas tampadas com o cortinado. Mas, quando a gente for usar, não vai tá daquele jeito. Então, por isso que a gente vai voltar lá pra filmar. Depois desse casamento que vai acontecer lá, a gente vai voltar lá pra filmar pra vocês direitinho. Como que vai ficar, na verdade. Então, essa imagem que vocês vão ver, não é exatamente do jeito que a gente vai usar. A gente vai usar ele toda arejadinha, né? Vai mostrar todas as janelas. Porque nessa filmagem, tá meio escuro. Mas é por causa do cortinado, que quem vai usar é a moça que vai casar, não é, gente? Então, fiquem com a imagem. Esse é o primeiro espaço que eu queria mostrar pra vocês. Mas, gente, não reparem que tá meio escuro. Mas é porque, como vai ter um casamento aqui essa semana, eles colocaram um cortinado nas janelas, ó. Mas vocês podem ver que é cheio de janela, então fica bem claro. É porque tá meio escuro por causa do cortinado. Mas, ó... Eu quero que vocês vejam, ó, que aqui tem um espaço, ó. Aí tem toda essa frente aqui. Ó, aqui é a porta de entrada. E aí tem esse espaço aqui, ó, todo grandão aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês de lá pra cá, pra ver se fica um pouco mais claro. Gente, ó, do outro lado fica assim, ó. Lembrando que eu queria falar pra vocês, aquela parte lá onde tá aquelas outras mesas, vai ser fechado aqui, tá vendo, ó? Vai ser fechado com draw wall. Porque é um salão lá e é diferente desse aqui. São dois salões, tá vendo? Lá de onde tá aquelas colunas, gente, pra cá, é o tamanho do salão, ó. Então vocês vão ter noção aqui, ó. É grande, gente. É grande. Vai estar as janelas todas abertas, né? Bem bonito aqui. Ó, mamãe, você nem mostrou eu hoje no vídeo. Mamãe, gente, ela ficou chateada ali. Tipo assim, eu não vou aparecer nesse vídeo hoje, né? Eu tô aqui na salinha, ninguém quer me mostrar eu aqui na salinha. Olha que lugar lindo que você tá, meu amor. Dá oi, pessoal. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu quero aparecer no vídeo também. Ai, curtou, gente. Dá tchau, pessoal. Fala, gente, minha festa vai dar tudo certo. Tá dando tudo certo pra minha festa. Curtosa. O momento da Laurinha, gente, olha isso. Eu vou explicar pra vocês essa cena. A Laurinha, ela tem banheira em Santa Catarina, só que ela já não tomava banho mais na banheira. Então por isso a gente não trouxe a banheira. Só que quando chegou aqui, ela não conseguiu tomar banho bem debaixo do chuveiro. Acho que ela ficou assustada porque tem box. E aí a gente ficou com dificuldade pra dar banho nela. Aí, ó, o tio Dornaldo foi lá no centro e comprou uma mega bacia. Gente, olha o tamanho dessa bacia. Parece uma caixa d'água. Parece uma caixa d'água. Aí a gente foi lá, colocou uma água morninha, ó. E ela tá ali amando, gente. Olha isso. Tá gostoso, filha? Ela não, gente, isso, olha. É aqui que eu vou tomar banho agora, todo dia. É aqui que eu vou tomar banho agora, né? Que delícia. Amor, eu vou tomar banho agora, todo dia. Eu vou mostrar o que é que manda. O que é que manda? O professor chama pra baixo. O bambuio tá vivo, cara. Tá trofando o bagulho? Dá aquele girinho assim, ó. Ai, Rejão, o que você acha, gente? Você caiu, mano. Você caiu, mano. Você caiu, é velho. Gira. Mas ele tá pouco, cara. Mais? Ó. Agora gira. Agora gira, gente. Gira. Gira. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Um pé só, um pé só. Lógico, né, Fih? Gente. Vamos sozinhos. Tá bom, agora é. Meus amores, olha a Anny caindo. Um, três, dois, um. Agora eu vou soltar, pessoal. Não, ainda não. Peraí, parou, peraí. Aí, por direita. Direita o corpo. É, desse jeito, você caiu, você quebra o nosso. Ó, mas quebra o seu mesmo. Não, não bateu lá. Vira, 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 assim, corta o lixo, vira o frio, isso, ó. Ela tá quase um enganchado no negócio. Daqui a pouco ela gruda no meu cabelo. Solta agora, solta, sozinha, sozinha. Ah, vou cair. Não, vai, não vai, não vai, não vai segurar. Solta, solta. Ó o buraco. Vai, nada, solta. Ó o seu cara. Tira o buraco, peraí. Vira, vira essa perna direita, assim, ó. Vira essa perna direita, isso. Vira essa perna direita, isso. Aí, você ferrou. Vira, virou. Aí, agora vai. Agora solta. Peraí, peraí. Só que eu vou ficar aqui segurando, ó. Vai, vai, vai. Bom dia, filha. Você já vai passear, amor, de chapéu. Vou lá na praça. Vai lá, filha, passear na praça. Vai. De chapéuzinho, gente. Olha que amor. Pra não tomar sol. Tchau, filha. Tchau. Tchau, filha. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, que beijo gostoso. Bom dia, bebê da mamãe. Bom dia. Você já tá aqui esse bebezinho seu aí, já? Tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Vamos fazer uma liga para dançar Amém.